Adicione leite condensado ao coco ralado e você vai surpreender a todos com essa receita. Para começar nossa receita, adicione 200 gramas de coco ralado a um recipiente. Quando você ver o resultado dessa receita, você vai se impressionar com a facilidade de fazer. Em seguida, vamos adicionar uma caixa de leite condensado. Depois disso, misture bem para combinar o leite condensado com o coco. Ah, e antes que eu me esqueça, me conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde esse vídeo chegou. Eu faço essa receita sempre quando estou com pressa e com aquela vontade de comer um doce maravilhoso. Após misturar, reserve ao lado. Nessa tigela, eu tenho 250 gramas de chocolate ao leite. Vou adicionar uma caixa de creme de leite. Agora vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, até esquentar bem. Pronto! O creme de leite já está bem quente. Agora é só misturar tudo muito bem até dissolver todo o chocolate. E não se esqueça de compartilhar essa receita com algum amigo ou familiar para fazer essa delícia para você. Em seguida, na travessa que está o coco, despeje toda essa ganache por cima, espalhando muito bem. Essa receita fica realmente uma delícia. É impossível comer só um pedaço. Sempre que faço aqui em casa, acaba no mesmo dia. É incrível! Aproveite e marque aqui nos comentários aquela pessoa que você quer que faça esse doce para você experimentar. Tenho certeza de que vai adorar. Agora leve nossa sobremesa para a geladeira por uma hora. Ou até gelar completamente. Nossa sobremesa já está bem gelada. Agora é só tirar um pedaço e se deliciar. E olha que linda ficou nossa sobremesa. Não se esqueça de tirar uma foto e nos marcar nas redes sociais para vermos como ficou a sua versão. Avalie essa receita com uma nota de 0 a 10 aqui nos comentários, pois assim vamos saber se vocês estão gostando ou não das nossas receitas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!